Neste momento, o Sr. Presidente da República sanciona a lei que inclui as entidades religiosas como pessoas jurídicas de direito privado no novo Código Civil. Eu, durante muito tempo, disse que Deus escrevia certo por linhas tortas. Mas, eu não sei se há coincidência ou não, mas essa certamente é a última lei que eu sanciono aqui este ano. E eu não sei se coincidência ou não, exatamente uma lei que torna livre a liberdade religiosa no país. E por que eu digo coincidência? Porque, durante muitos e muitos anos, eu encontrava com pastores pelo Brasil afora que perguntavam para mim, Ô Lula, é verdade que se você ganhar as eleições, você vai fechar as igrejas evangélicas? Vocês sabem disso. E quis Deus que, no primeiro ano do meu governo, na última lei que eu sanciono, no ano de 2003, é exatamente para dizer que aqueles que me difamaram agora vão ter que pedir desculpas, não a mim, mas a Deus e a sua própria consciência. E fico mais feliz ainda, quando posso, no dia 22, às 16 horas, na frente de padres, bispos, pastores, deputados da comunidade religiosa brasileira, dizer para vocês, se alguém tinha dúvida, a dúvida acabou. É livre o direito de organizar uma igreja e de praticar sua religião. Por isso, eu quero desejar Feliz Natal, bom ano novo e até 2004. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Aplausos. Aplausos.